A menina Ayla Luciene Jesus Nunes, de 5 anos, morta junto com o irmão, tinha sinais de violência sexual no corpo, segundo o delegado Danilo Wendel. Ela foi encontrada numa mata a 200 metros da casa da família, onde o corpo do irmão dela, Luiz Otávio Nunes Reis, de 7 anos, foi achado morto em Bonópolis, região norte de Goiás. O delegado disse que os dois irmãos foram mortos com golpes de faca na garganta, mas o menino não tinha sinais de abuso sexual. Maria Menezes Rodrigues, vizinha da família, disse que viu um homem saindo da casa com um saco nas costas e sumiu, mas na hora ela não pensou que pudesse ser o corpo da menina. O delegado contou que tem um suspeito de ter matado as crianças. Policiais, civis e militares fazem buscas na zona rural de Bonópolis desde quarta-feira, 6 de julho, quando os corpos foram localizados. Ainda segundo o delegado, o suspeito não tem parentesco com a família das vítimas. Ele é da zona rural e anda com frequência na cidade. A mãe estava trabalhando no horário do crime, por volta das 4 horas da tarde. As crianças estavam sozinhas em casa. Geralmente eram cuidadas por vizinhos enquanto a mulher estava fora. Mas no dia do crime, nenhum vizinho ouviu gritos. Maria Menezes Rodrigues, vizinha da família, disse que viu um homem saindo da casa com um saco nas costas e sumiu, mas na hora ela não pensou que pudesse ser o corpo da menina. Eu e minha mãe nunca tinha visto ele não, a gente não. Mas minha irmã, ela contou pra gente que já chegou a ver ele de carona com um rapaz já aqui dentro da cidade. Aí ele costumava beber nos bares da cidade e ele mora na cidade, tem um assentamento vizinho aqui. Mas relação de viver dentro da nossa casa, não. Você entendeu o porquê dele ter feito isso logo com as crianças, que não tem culpa nem envolvimento em nada, né? Isso que a gente não entende. Era um menino quieto, não dava uma gota de trabalho. E a menina não, a menina ela era feliz, conversadeira. Só tinha cinco aninhos, mas ela conversava tanto, sabe? O helicóptero tem sido utilizado nas buscas do suspeito de ter matado as duas crianças.